Bom galera, o sorteio do vídeo de hoje vai ser dessa WP Capilar aqui, então se inscreva no canal, deixa um like, comenta o número de 1 a 150 para estar participando do sorteio. E se esse vídeo bater a meta de 60 likes, que a gente só tá baixando, ontem foi 70, agora foi 60. Então se esse vídeo bater 60 likes em 24 horas, a gente vai estar mandando pra algum número e algum comentário sorteado, beleza galera? Então acompanha o vídeo até o final que tá muito legal. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui no CSGO pra mostrar algumas coisas pra vocês, pra que vocês possam tá melhorando a sua movimentação dentro do CSGO, beleza galera? Pra quem não sabe, eu já cheguei no global, no MM, já cheguei no global, no braço direito, só não cheguei na última patente do Zona de Perigo, porque eu nem jogo, nem tava jogando. E como que eu cheguei nessa proeza de chegar no global, como que eu consegui chegar no global no braço direito, como que eu tô chegando quase no level 20. E é o seguinte galera, o primeiro passo pra vocês evoluírem muito no CSGO é vocês terem uma boa movimentação. E nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês terem uma movimentação muito boa, beleza galera? Eu espero que o áudio esteja saindo bem, porque parece que eu estou com um pouquinho só de eco, por questão que tem algumas coisas mudando aqui em casa, né? E antes de começar esse vídeo galera, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal pra não perder os próximos vídeos do canal, beleza? Ativa o sino de notificações e vamos pro vídeo que tá muito legal, né mano? Bom galera, estou aqui num mapa, né rapaziada? Esse mapa aqui basicamente, normalmente ele fica cheio de bots aqui pra vocês treinarem. É, digamos que sua mira. E como vocês podem ver ali, eu tô com o tic 64, uma coisa muito importante é vocês colocarem nos comandos de inicialização. Pra colocar tic 128, pra vocês terem uma melhor precisão de tiro, né? Pra vocês fazerem um treino mais adequado, beleza galera? Eu vou deixar os comandos aqui na descrição do vídeo pra vocês fazerem isso. É o comando tic rate 128, é bem simples. Você coloca nos comandos de inicialização, pra vocês tá aumentando um pouco dos seus desempenhos nas movimentações, beleza? É o seguinte galera, eu estou aqui num mapinha que eu vou deixar na descrição talvez. Vou deixar na descrição talvez aqui pra vocês, mas só pra ressaltar. Comenta aqui de 0 a 10, qual é a nota que você dá pra esse craft que eu fiz dessa AK-47, mano? A rapaziada, amigo meu, fala que ficou muito bonita, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas comenta aí a sua opinião. O que vocês acham dessa AK-47 que eu craftei? Eu peguei ela, é fio de teste, né? E também coloquei 4 adesivos do global. Eu não falei mais nada sobre ela, porque não deu tempo, né galera, pra mostrar nada pra vocês. Eu simplesmente fiz um vídeo que eu ganhei ela e dei uma opinião pra vocês, se vocês gostariam que eu colocasse o adesivo do global. Então eu coloquei 4 adesivos do global e cara, pra ser sincero, ela ficou muito maravilhosa. Bom galera, então eu estou aqui no mapa CSGO Ruby, só pra implementar, né? Aqui a gente tem várias coisas que vocês podem treinar. Warm Up, que no caso era só pra você treinar a sua mira. Aqui competitivo, aqui pre-fire, aqui você pode colocar se está com colete ou não, tem colete. Full spawn, entendeu? Você pode treinar surf, KZ, B-Hup, beleza? E aqui você pode escolher as armas também, por exemplo, se você quer uma deagle, você pega uma deagle, entendeu? Tem várias coisas, rapaziada, tem várias coisas. Se você quiser trocar de mira, sua mira tá zoada, você falar assim, ah não mano, minha mira tá zoada, não tá dando pra mim me jogar não. Então aí você vai lá, pode trocar a mirinha aqui também, beleza? Mas o fato de hoje é você aprender a melhorar a sua movimentação, certo galera? Então como é que você vai melhorar a sua movimentação? Tá vendo aqui ó, a gente tem o B-Hup, a gente tem o KZ. O que é o KZ basicamente, galera? O KZ, nada mais nada menos, que é pra você treinar os pulos, as movimentações pra vocês desenvolverem, né? Beleza, então é o seguinte ó, o primeiro treino que eu vou passar pra vocês, que eu não vou fazer, mas vocês têm que fazer pra vocês evoluírem, é o sistema do B-Hup, beleza galera? Pra vocês treinar a fazer B-Hup, entendeu? Vocês começam aqui ó, nesse mapa, vocês baixem ele aí na oficina, começam a treinar a fazer B-Hup, é só clicar, é só tirar na placa que vocês vão aí, vou mostrar pra vocês. E depois de você tentar fazer um pouco de um treino do B-Hup, depois você vai lá e vem pro sul, tá? Tenta fazer o surf galera, tenta fazer o surf se não der, mas aí deixa o KZ por último, que é depois do KZ, você vai sair desse mapa e vai jogar um MM, ou uma GC, uma Faceit, uma Esportal, entendeu? Ou coisa do tipo, beleza? Mas ó, o primeiro passo é vocês podem treinar a sua mira, depois vocês vêm em B-Hup, depois você pode treinar um surf, ou pode ser variável também, você pode vir em surf primeiro, depois B-Hup, vocês que escolhem, beleza? Eu normalmente eu jogo um pouco de B-Hup, depois eu vou pro KZ, treina bastante a movimentação, mas eu acho que minha movimentação, de tanto eu jogar surf, eu cabo que eu nem faço mais esse treino do surf, né? Então beleza galera, vocês vêm no KZ aqui, como vocês podem ver, eu tô aqui no mapinha, né? Sei lá, o mapinha parece que aqui, esse mapa aqui parece que é o mapa da NUC, né? Parece que tem os inclementes, e é o seguinte galera, o que vocês vão fazer? A intenção do KZ é vocês fazerem os pulos, beleza? Fiz o pulo, acertei, fiz outro pulo, acertei, ó, e eu tenho que vir pra cá, tá vendo? Fiz o pulo, acertei, e vocês vão fazendo isso galera? E vocês vão tentando falhar menos vezes, tá vendo ali ó, timing, fails e completions, tem de 4 a 45, vocês vão ir fazendo, beleza? Ó, nossa, mas aí eu tô duro, eu acabei de acordar e nem tô jogando, né? E você tá achando que tá fácil, né mano? Você deve tá achando que tá fácil. Daqui a pouco vai começar a ficar difícil, mano, e você vai ver cada pulo que você nunca viu, mano, na vida, véi. E ó, você vai fazendo, beleza? Beleza? Vocês vão tentando, sempre tá acertando os pulos da forma correta. E só nisso galera, vocês vão aprender a dar strafe, vai aprender a fazer um bocado de coisa. Nossa, mano, eu tô duraço, véi. Olha isso, véi. Eu não tô conseguindo subir no negócio, mano. Aí, consegui, beleza? E ó, você vai treinando sua movimentação, tá vendo mano? Só aqui, nessas coisas que você está fazendo, você vai treinando muito sua movimentação. Vocês viram o quanto de negócio que eu já passei sem parar? Porque eu acordei agora, né? Então acaba que... Ó, olha pra vocês verem, galera. Vai mostrando as setinhas, tá vendo? E você vai só seguindo. É uma coisa bem simples mesmo, galera. Mas é uma coisa que vai ajudar vocês bastante. Ó, vou passar pro outro ali. Ó, agora eu fiquei bom mesmo, hein? Ó, passei ali, agora eu tenho que ir pra lá. Esse aqui, ó, nossa, eu pusei passando de primeira. Nossa, quase. Era pra mim passar de primeira, mano. Nossa, se eu passar... Ô, meu Deus do céu. Nossa, quase... Ó, tá bom, mano. Eu completei vinte e duas e quase que não... Ó, e quase que não caí, véi. É uma coisa boa, mano. Aí, consegui passar. Tô passando até aqui bem rápido, mano. Opa. Contra o primeiro. Que isso, mano? Não tô conseguindo subir aqui. Ah, tá. É o contra o primeiro e depois você dá um pulo. Tem um time pra isso, mas é só isso, ó. Você dá um contra e pula. Contra e pula, tá ligado? Mas, bom, galera, basicamente, é... Acho que esse foi o vídeo. Se eu for ficar fazendo isso aqui, vocês vão aprender tudo que eu tô fazendo. Não, não é que aprenda. Isso aqui você pode fazer repetitivamente pra vocês treinarem bastante sua mira. Mas, basicamente, galera, é... Eu não vou ficar fazendo isso aqui, não. Eu vou terminar meu treino aqui, com certeza. Mas é porque senão o vídeo vai ficar muito extenso pra vocês verem. Como eu falei pra vocês, eu vou tentar fazer vídeos sorteios em todos os vídeos aqui do canal. Então, se você quer ganhar alguma coisa, quer ganhar o sorteio, deixa o like. Acompanha todos os vídeos recentes aqui do canal. Se inscreva no canal, caso você não tá inscrito. Ativa o sino de notificações pra receber mais dicas, assim, no CSGO, beleza? E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu. Falou. Um grande abraço. Tchau.